E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje estamos aqui pra instalar os piscas de LED, tá? Pra quem viu aí nos vídeos anteriores, tá? Eu comprei alguns acessórios pra minha moto, um deles é os piscas, tá? De LED, que é esse daqui que eu comprei. E hoje a gente vai instalar esses piscas, tá? Vamos tirar esses piscas aqui que é feio, que é grandão, é feio. Vamos colocar esses pequenininhos de LED aqui, que eu acho mais da hora. Eu não queria exatamente esse aqui, tá? O que eu queria, ele era um pouco escurecido, é um pouco fumê. Esse aqui ele é bem clarinho, mas não tinha aqueles mais fumêzinhos lá. Então vai esse aqui mesmo, tá? E aí, eu falei no vídeo anterior aí, no vídeo que eu comprei, quanto que eu paguei, tá? Então não vou repetir nesse vídeo aqui, se vocês quiserem, volta o vídeo que eu comprei os acessórios aí, beleza? E aí eu comprei os piscas, tá? O par do pisca aqui, né? Dois par, né? No caso, pra frente e pra trás. Comprei um silicone, que eu vou explicar pra vocês pra que é o silicone. E tem também isso aqui, ó. Também eu comprei um relê eletrônico, tá? Por quê? Porque se você instalar o pisca de LED nessas motos aqui de baixa cilindrada, sem trocar nada, ela pode não funcionar. Ou às vezes você pode dar seta, pode ficar acesa direto, tá? Então precisa trocar o relê eletrônico pra poder não ter esse problema, tá? E aí eu vou fazer um teste, que eu vou ligar sem trocar o relê, pra gente ver como é que vai ser, tá? E depois a gente troca pra tirar as dúvidas aí, beleza? Então, bora instalar aqui, beleza? Eu já deixei aqui meio que tudo meio frouxo já. Vamos tirar aqui esses piscas daqui. Vou colocar tudo aqui. E eu deixei tudo meio frouxo já aqui, tá? O banco dela. Como que eu tiro o banco? É uma chave 12, tá? É uma chavinha dessa aqui, ó. Uma chavinha 12. E tem dois parafusos aqui, ó. Tá vendo, ó? Um nessa lateral aqui, ó. E outro aqui nessa lateral de cá. Aí você tira esses dois parafusos. Beleza? Tô tirando aqui já. No caso, eu já afrouxei, que nem foi pra vocês, tá? Tirar outro aqui agora. Ele fica aqui por dentro, tá? É bem fácil de você achar eles. E você tirando esses dois parafusos, ó. Aí o banco é só você puxar. Ó, você pega e puxa pra cima que ele sai, tá? O relé eletrônico, né? Muita gente acha que é embaixo do banco. No caso de algumas motos, são embaixo do banco mesmo, tá? Porém, essa aqui não é, tá? Muita gente acha que é esses aqui, ó. Que tem uns negócios na lateral aqui. O pessoal acha que é esse, que é esse aqui. Mas não é, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois, quando a gente for trocar, aonde que é o relé dessa daqui. Dessa moto, tá? Agora, galera. Tem esses parafusos aqui, ó. A gente vai ter que tirar, tá? Pra gente tirar a carinagem, pra poder ter acesso aqui aos piscas. Beleza? E aqui é uma chavinha 10. Vamos pegar a chavinha 10 aqui, ó. Vamos tirar esses parafusos aqui, ó. Beleza? Tirar todos esses parafusos aqui. Ah, tem outro parafuso também, aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu deixei ele frouxo também, ó. É... Dois parafusos Philips, tá? Tem um de cada lado. Aí vocês tiram também aqui, ó. Tá vendo? Dois parafusos Philips. Beleza? Aí você tirou aqui. Tira os de cima aqui também, tá? Cadê o outro? Aqui, ó. Tirar os outros aqui, ó. Tira esse. Tira esse aqui também, ó. Beleza? Vamos tirar aqui. Ó. Tirei os dois parafusos aqui, ó. Agora vamos tirar esses daqui. Esses daqui, ó. Tem uma buchinha. Uma buchinha aqui por trás, ó. Tá vendo aqui, ó. Vou mostrar para você. Aqui, ó. Ó. Uma buchinha aqui dentro, tá vendo? Uma roela e uma buchinha. Aí vocês... Tomem cuidado para vocês não perderem aí. Aqui do outro lado mesmo. Eita, rapaz. Já perdi também. Não faça igual eu. Ó. Tirei aqui, ó. Tirar as buchinhas aqui também, ó. Cadê? Cadê a buchinha? Ela tá grudada aqui na carenagem. Aí, ó. A buchinha tá aqui também. Ixi, já caiu o outro também. Depois a gente ajunta aqui, beleza? Ó. Juntar aqui. É... E agora, galera? Depois que vocês tirarem tudo aqui. Aí é só você vir aqui, ó. E tirar a carenagem. Beleza? Tirei um lado da carenagem. Deixar aqui para não quebrar nada. O cantinho. E tirar o outro lado também. Ó. Tirei o outro lado. Beleza. Aí agora aqui a gente já tem acesso aqui aos fios. Já vim a 14. Vamos tirar esse... Esse aqui também. Porque fica mais fácil da gente mexer aqui. Beleza? Mais espaço aqui fica melhor. Deixar aqui, ó. Tirei um pouquinho para cá. Do lado. Só para... Deixar aqui caído mesmo aqui. Aí aqui, ó. Tem os chicotes. Ó. Vou tirar aqui. Esse aqui é aqui da lanterna, tá? E aqui a gente tem os piscos. Beleza? Esse verde aqui, ó. Ele é negativo. E esse que fica sozinho aqui é o positivo, tá? Tem um de cada lado aqui, tá? Então vou tirar um de cada vez. Um desse lado. Depois eu troco o outro. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Tem um buraco aqui, ó. Você consegue ver, ó. Que esse pisca aqui. Ele está ligado aqui. E aqui, ó. Então o verde é o negativo. Aí você puxa aqui, ó. Você tenta tirar aqui. Se tiver difícil, você pega um... Um alicate. Que às vezes pode estar grudado aqui. Meio duro. Aí você tira com o alicate aqui, tá? Ó. Vem aqui. Esse piscos eu já troquei uma vez, tá? Rapaz, tá difícil, hein? Tá difícil de tirar aqui. Aí, galera. Depois de muito tempo, eu consegui soltar isso aqui, cara. Ô, tá difícil. Tá grudado isso aqui, hein? Aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó. Cheguei até a dar uma... Tem essa gapinha aqui que eu dei até uma zoada aqui. Eu tive que meter a... Pegar aqui a... O... Esse alicate aqui, ó. E ficar rodando aqui, puxando. Até que saiu, cara. Demorou. Mas, enfim. Os dois desse lado aqui, ó. Já estão soltos, tá? Ó o chicote ali. Aqui, ó. Eu já dei uma... Já dei uma soltada também no parafuso. Tem um parafuso ali, ó. Que isso. Não me engano é um parafuso 14. Deixa eu ver aqui. Confirmar. Isso. É um parafuso 14, ó. Aí é só você... Tirar aqui a rosca, tá? Ó. Aí você puxa ali. Beleza? Ó. Puxando aqui. Aí, ó. A seta antiga já tá aqui, tá? Já tá no lugar. E agora vamos colocar a nova. E vamos testar, né, cara? Vamos ver se vai realmente dar certo. Cadê? A nova tá aqui. Aí, galera. Aqui, ó. No caso aqui, ó. Esse que tem dois... Tem um chicote aqui, ó. Que vai dos dois lados, né? Que pega o negativo desse lado e o negativo desse lado. Então é esse daqui. Esse aqui é o negativo. E o que tiver solto é o positivo. Que no caso é esse laranja aqui, tá? Desse lado é laranja. E desse outro lado, ele... Cara, é meio azul. Até que ele tá sujo aqui. Mas acho que ele é azul. Ó, ele é azulzinho. Tá? No caso dessa minha moto aqui. Uma CG Fan 2008. Beleza? Agora vamos pegar aqui o... O pisca. Tá? O novo. É... Esse aqui, galera. O preto é o negativo. E o vermelho é o positivo, tá? Vamos tirar aqui, ó. Vamos tirar aqui. Vamos... Acho que eu vou ligar aqui. Pra gente ver, né? Pra gente dar uma olhadinha. Conferir se tá funcionando certinho. Antes de querer instalar de verdade. Ó, tem essa capinha aqui. Vamos descer ela. Ó. Descer ela aqui. Depois eu vou passar um silicone aqui na beirada, tá? Pra ver dar bem. Então... O preto é o negativo, tá? Vamos ligar aqui. Ó. Nesse daqui. E... O vermelho é o positivo. Que é esse daqui. Agora vamos fazer um teste, tá? Eu vou... Eu vou ligar a moto aqui. Vamos ligar o pisca pra ver se tá funcionando alguma coisa ou não. Aí, ó. Funcionou. Tá vendo? Tá funcionando. Porém, você pode ver... Que esse aqui ele tá... Ele tá piscando muito rápido. Por conta do relê, tá? Que não é relê eletrônico. E aí tem diferença. Se você instalar com relê eletrônico, ele pode piscar rápido, igual a minha. Né? No caso, a minha eu não sabia o que ia acontecer. É... Ou... Talvez pode não funcionar. Ou... Acender e ficar aceso direto, tá? Então... Funcionou aqui. Vamos tirar aqui. Vamos passar corretamente, né? Vamos passar um silicone nela agora também aqui, ó. Pra dar uma... Uma protegida, tá? Vou pegar o silicone ali. E vou passar na... Pra vedar bem aqui. Pra não entrar... Pra não entrar... Água, tá? Porque o pessoal... Eu ouvi muita gente falando, reclamando que... Esses piscas, eles entram água por aqui. Como a minha moto não tem proteção aqui, né? Tem algumas motos que tem a proteção aqui, uma capinha. Mas a minha não tem. E aí o pessoal reclama que... É... A gente tem que furar aqui. É, galera. Vou furar aqui, ó. Aí eu volto com vocês, tá? Pra poder passar o silicone. Tem algumas motos que tem a proteção. A minha não tem. Então ela... Sobe água... E sujeira. Então tem que passar pra dar uma protegida maior. Beleza? Aí, galera. Peguei aqui, ó. Já abri o silicone, tá? Eu vou jogar aqui dentro, ó. Vamos ver. Ó. Vou jogar um silicone aqui, ó. Pra proteger, tá? Pra não entrar água em nada. Pra dar uma vedada boa aqui. Ó. Passei aqui. Já tá bom já, hein? Não vai ficar muito silicone. Tá bom já aqui. É... Aí no caso. Na minha aqui. Eu já coloquei aqui pra ver. É... Essa parte aqui, ó. Ela entra certinho aqui. E como ela tem um suportezinho aqui, ó. Da seta. Aí não precisa de arruela, tá? Comprar arruela pra colocar. Mas aí no caso, se a sua moto for um buraco maior aqui. E a seta ela varar aqui. Ela passar. Aí você... Vocês compram uma arruela, tá? Pra colocar aqui. Fora. Duas, na verdade, né? Uma pra colocar por fora. E outra por dentro, tá? No caso. Na minha não vai precisar. Ou se precisar depois eu coloco, tá? Vamos ver se vai ficar boa aqui. Desse jeito. E se não ficar. Aí depois a gente... Compra aí uma arruela. Olha como é que ela ficou aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela entrou certinho aqui. E aí ela tem um suporte. E aí facilita, né, cara? Vamos colocar agora aqui o... O coisa que eu... Eu sempre esqueço esse nome disso aqui. A porca aqui, ó. Vamos colocar aqui. O legal dessa seta é que ela é... Ela, tipo assim, ó. Tá vendo? Ela é flexível, tá? Ela é um pouco flexível. Então é bem legal isso aí. Ó. Vamos colocar melhorzinho, mas... Certinho aqui. Ó como é que ficou já. Ó a diferença de uma pra outra. Da seta de LED pra original, tá? Vamos colocar aqui. Vou passar agora os fios aqui pra dentro, ó. Por esse buraco aqui. Tem um buraco aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui. E aí eu vou ligar. Fazer ligação do... Dos fios, tá? Vamos puxar ele aqui. Ó. Ah, melequei minha mão de silicone, véi. Mas faz parte. Aí, ó. Tudo sujo e melecado agora. Aí o preto é negativo, tá? Você vai ligar aqui no negativo, ó. Tá vendo? Nesse que tá com dois plugs, ó. É aqui. E o vermelho... Nesse aqui, ó. Tá sozinho aqui, tá? Vamos colocar ele aqui. Ó. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Vamos ligar a moto. Ó. Ó como que ficou aí, ó. Pisco original com... Com o de LED, tá? Agora vamos pegar aqui, ó. Vamos ver a diferença. Ó. Os dois aqui. Beleza? Então agora... Vamos terminar aqui e eu volto com vocês. Ó. Terminei aqui, ó. Vou te ligar os... Os fios, tá? Aqui é a mesma coisa. Desse lado é a mesma coisa que esse. É... O preto é o negativo. É... E o negativo ele tem dois polos aqui. Tá vendo, ó. Duas entradas. Que pega... Desse pisca... Do negativo desse lado. E do outro, tá? Então... Não tem erro. O que tiver dois aqui é negativo. E o que tiver separado, só um... De cada lado é o positivo. Beleza? Então agora eu vou montar aqui tudo. E aí depois eu volto pra vocês pra mostrar aqui o resultado de trás. E aí vamos instalar aqui na frente ainda, tá? Mostrar pra vocês como que faz pra tirar aqui. E instalar aqui na frente. Beleza? Aí galera, voltei aqui, ó. Aqui atrás tá pronto. Dos dois lados. Ó como que ficou. E aqui na frente, ó. Troquei desse lado já. Tá? Aí eu vou trocar o... Desse outro lado aqui. Pra mostrar pra vocês o processo. Beleza? É... Aí aqui a diferença. Pra vocês verem aqui, ó. Ó como que ficou. Com a seta original. E com a que coloquei, tá? A de LED. Ela é bem menorzinha, né? Bem mais top. E aí aqui, ó. Vamos ligar. Vocês podem ver, ó. Que agora que eu coloquei aqui na frente. Ó o que aconteceu. Tá vendo, ó. Eu tinha falado pra vocês. Que... Se não trocar o relê. Ela fica ligada direto, ó. Tá vendo? Ó. Essa aqui no caso não tá ligada. Porque eu liguei só desse lado, né? Mas olha como que tá. Ela fica direto ligada, tá? Por isso que eu falei pra vocês. Tem que trocar o relê, tá? Então... É... Vamos fazer agora o seguinte. Vamos pegar aqui. Vou trocar desse... É... Desse lado aqui pra mostrar pra vocês como é que é. E aí assim que a gente terminar de trocar. Montar tudo. A gente pega. E troca o relê, tá? Aí vamos ver pra vocês como que troca. No caso. Nem todas as motos precisam de relê, tá? Tem algumas motos que não precisa colocar. Geralmente motos assim de altas cilindradas, né? De... Motos mais tops. É... Não precisa. Mas quem tem moto assim, ó. Igual a minha. Tipo 125. É... CG 150. Tá? É... YBR. Essas motos também eu acho que precisa, tá? Então... Caso você queira colocar nessa moto. É... Compra ela, tá? Instala. Aí você... Depois que você instalar, você vai ver. Como é que vai ficar, tá? Se ela ficar desse jeito. Aí vocês vão comprar... Vão lá e compra o relê, tá? Ou se você preferir, já compra o relê junto, tá? Mas... No caso, se você tiver dúvida aí se sua moto precisa de relê ou não. Faz o teste, tá? Compra primeiro e instala. E aí depois você... É... Vai lá e compra o relê. Se precisar, tá? Então aqui na frente como que faz? É... No caso aqui, ó. Solta esse parafuso, tá? Tem dois parafusos, na verdade. Tem esse aqui, ó. E do outro lado também. Do outro lado já tá sem, ó. Que eu tirei, tá? É dois parafusos Philips. Que vai aqui embaixo. Você tira esses dois parafusos aqui, tá? Esse aqui já tá no chão, né? Esse lado já tá no chão. Aí o que você faz? Aqui, pra você tirar essa carcaça aqui da frente. Você pega e você gira para esse lado aqui, ó. Para esse lado, tá? Para o lado... Para o lado direito. Beleza? Ó. Aí você tira essa capa. No caso aqui, eu já tirei, né? Eu despluguei aqui a... O plugue da lâmpada, tá? No caso aqui é só você puxar. Que vai sair o plugue. Não tem segredo depois para colocar. É só vir aqui, ó. Ele encaixa só de um jeito, tá? Então não tem segredo. Esse aqui... Eu vou deixar aqui, ó. Guardado, tá? Vamos pegar aqui já o outro pisca. Vou deixar aqui em cima. Vamos desligar a moto também, é bom. É... Aqui, ó. O que acontece, galera? Aqui, pra você afrouxar o... O parafuso aqui de dentro. Caso a sua moto seja igual a minha. É bem chato. Por causa que essa carcaça aqui incomoda, tá? Atrapalha aqui pra entrar a chave. Aí o que eu fiz? Eu peguei a chave e soltei um pouco esses parafusos, ó. Pra ficar flexível, tá? Aí eu consigo mexer aqui certinho. Aqui no caso eu já afrouxei o parafuso, tá? Pra ficar mais fácil. Pra não ficar enrolando no vídeo, beleza? E agora o que você vai fazer? Você vai ter que achar o chicote desse lado, tá? Como que você faz isso? Você olha aqui, ó. E vem puxando aqui. Aqui, ó. Já achei, tá vendo? Você puxa aqui, ó. Esse chicote, tá vendo? Tá mexendo aqui, ó. Ó, é esse chicote aqui. Tá? Então o chicote da seta desse lado aqui, ó. É esses dois aqui. Esse azulzinho aqui. E esse verde, tá? É... Que nem foi pra vocês lá atrás. É... Tem um plug, ó. Que ele tem dois... Duas entradas, tá vendo? Que uma vai da seta de lá. E aí... Da seta de cá também vai junto no mesmo plug, tá? Esse plug aqui... É... Você vai ligar o fio preto, tá? Que é o negativo. E o outro aqui... Esse azulzinho aqui... Você vai ligar o vermelho, tá? Que é o positivo. Então agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tirar esses plugs aqui. Pegar um alicate aqui, que é melhor. Esse plug aqui é um pouco chato, cara. Que... Às vezes ele tá bem grudado aqui, tá? Ó. Vem aqui, ó. Dá uma puxada. E... Puxa ele, ó. E dá uma rodadinha. Aí, ó. Saiu. Agora vamos tirar desse lado aqui também. Beleza? Ó. Aí isso tá bem fácil de tirar. Pronto. Já tá... Sem o... O plug, tá? Os plugs aqui. Agora é só você vir aqui, ó. Tirar o... Essa porquinha aqui, ó. E puxar, tá? Vai puxando aqui. Ó. Vai empurrando aqui pra dentro, ó. E puxando. Beleza? Ó. Aí já saiu já a seta original. No caso da minha, ó. Ela tem essa porca aqui grandona, tá? Eu não vou usar. Beleza? Eu vou... Vou deixar sem. Bom, eu fiz desse lado aqui, ó. Desse lado eu deixei sem, tá? Então bora instalar aqui. Eu já passei silicone em todas as setas, tá? Aproveitei e passei um pouquinho de silicone aqui na... No cabo dela. Nesse chicote. Beleza? Então vamos aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos pegar aqui o... A porca também. Vamos colocar nela, tá? No cabo aqui. Ó. É um pouco chato, cara. Porque aqui tem um pouco espaço. Lá na... Lá atrás é melhor porque tem mais espaço pra você mexer. Aqui já é um pouquinho mais chato. Mas não é tão difícil não, tá? Aí, ó. Agora vamos tentar... Rosquear isso aqui. Não precisa apertar agora, tá? Dá só uma rosqueadinha pra ele ficar aqui certinho. E aí, ó. A setinha vai ficar top, hein? Agora... Vamos pegar aqui... E vamos passar o cabo aqui pra dentro, tá? Nesse lateralzinho aqui pra dentro. Pra gente poder fazer a ligação dele, tá? Ó. Vem aqui por trás, ó. E coloca ele aqui pra dentro. Tá vendo? O que eu falei pra vocês é um pouco chato porque não tem tanto espaço, mas... É tranquilo pra você fazer, tá? Um pouquinho de paciência aí. Você consegue fazer de boa. Aí, ó. Consegui já. Aí, no caso aí que eu falei pra vocês, ó. Esse é o plug com dois. Que vai ser o negativo, que vai ser o fio preto, tá? Vamos plugar ele aqui, ó. Ó. Plugar ele aqui. E esse aqui que tá sozinho é o positivo. Que é o vermelho aqui. Beleza? Aí plugou os dois, ó. Bem facinho. Agora a gente vai montar, tá? Vamos pegar aqui, ó. Esse chicote todo aqui, cara. E vamos... Colocar tudo aqui, ó. Tá? Ó. Vamos pegar ali, ó. Farol. Beleza? Aqui, ó. O plug é esse daqui. É só você plugar. É bem simples, ó. Tá? Aí, beleza. Plugou aqui. Agora, vamos... Vamos tentar encaixar aqui, né? Aí, no caso... Tem que dar uma... Mexidinha aqui. Deixa eu ver aqui. Eita, pega. Agora, pra não quebrar nada, velho. Se quebrar alguma coisa, ele lascou. Ele lascou-se. Deixa eu ver aqui. Aí, galera. Com um pouquinho de paciência, tudo se encaixa, ó. Agora, encaixou certinho aqui, ó. Vamos fechar aqui, ó. Pegar o... O... O parafuso. Agora, encaixou certinho aqui, ó. Tem que ter um pouco de paciência pra encaixar. Mas quando você mexe assim, velho... Que aí, o chicote fica um pouco mais pra cá. Colocar aqui também, ó. Desse lado. Vamos apertar. Ó, apertei desse lado. Apertei esse aqui, ó. Quer dizer, apertei? Não, vamos apertar. Aí, ó. Beleza, certinho. Agora, vamos apertar... Aqui do lado, né, cara? Acho que é 12 esse aqui. Ah, não. Desse lado aqui é 12. Minha moto tá esquisita, cara. Porque... Esse lado é 12. E esse aqui, acho que é 10. Cara... Certo, perdeu o parafuso e... Colocou errado aqui. Colocou outro parafuso. Acho que tá bom aqui assim, né? Nessa altura. Vou pegar aqui também, ó. Aperta esse lado. Vamos ver aqui. Já tinha feito o teste. Ih, não tá funcionando, tá vendo? Mas quando liga a moto funciona. Eu tava fazendo o teste já. Quer ver, ó. Tem que trocar o relé agora. Ó. Engraçado, tá ligando dos dois lados, cara. Eu ligo de um lado, liga dos dois. Tá vendo? Porque tem que trocar o relé. Tem que trocar o relé agora. Por isso que tá assim. Por isso que não tá funcionando direito. Agora vamos pegar... E vamos trocar o relé, tá? Eu vou apertar depois essa aqui de novo. Eu não cheguei a apertar aqui. Eu vou apertar depois. Tá? E agora vamos para o relé, tá? Vamos pegar ali o relé. E agora eu vou trocar. O relé fica do lado da bateria, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos tirar essa capinha daqui. E vamos trocar, tá? O relé tá aqui, ó. Pegar aqui já. Vamos trocar agora. Pra ver como que vai ficar, beleza? Aí, galera. Vamos trocar agora o relé, tá? Pra tirar essa capa, porque é muito simples. É só você pegar aqui, ó. Colocar a sua chave, ó. Ela tem uma travinha aqui. Ó. Puxou. Tem uma travinha aqui também, ó. Cuidado pra não quebrar. E aí aqui tem só um negocinho que engata um ferrinho ali, tá? O relé é esse aqui, ó. Tá? Ele fica aqui do lado da bateria. Esse aqui que é o relé dela. Relé eletrônico. Ô, relé eletrônico não. Relé de pisca. Esse aqui é o eletrônico. Tá? Vamos tirar ele agora aqui, ó. Puxar aqui, ó. Tem uma travinha aqui, ó. Vamos puxar pra dentro aqui, ó. Puxar ele pra fora, tá? Puxar a travinha, empurra a travinha pra dentro. Quer ver, ó. Empurra a travinha pra dentro aqui, ó. E puxa esse... Esse plug pra fora, tá? Vai, ó. Pronto. Putz, esse aqui é... É três plug. Será que dá certo, cara? Só que falta, velho. Só o que me falta. Não dá certo. Aí lascou-se. É, e ferrou. Ó, vamos ver. Vamos colocar aqui. Encaixou. Vamos colocar aqui do lado também já, né? Ó. Tem um lugarzinho que ele vai aqui, ó. Vamos ver agora se tá dando certo. Se deu certo, né? Maravilha que dê certo. Ixi, deu certo não. Tá funcionando um alerta aqui, cara. Ué? E, rapaz, acho que esse... Eu acho que esse relê tá... Ele não é o certo, cara. Galera, voltei aqui. E o que que acontece, tá? Vamos explicar aí pra vocês. Terminei de instalar os piscas, tá? Estavam os quatro. Fui trocar o relê. E aí, o que acontece? Eu comprei o relê, né? Como vocês viram ali. E aí, na hora de instalar, de colocar ali, eu vi que tava errado, tá? Porque, na hora que eu tirei ali, eu vi que é de três pinos, tá? Esse relê é de três pinos. E o que eu tinha comprado era de dois, tá? Aí eu fui lá, se trocar. Né? Porque não funcionou do jeito que... Eu coloquei o relê ali pra ver se ia funcionar, mas não funcionou direito, tá? Não funcionou do jeito que ia pra funcionar. Aí eu fui lá, pra destrocar na loja, tá? Fui destrocar. Peguei o de três pinos. O eletrônico, né? Pra pisca de LED e tal. Peguei. Aí eu... Lá mesmo na loja eu peguei e pluguei ali pra ver. Porque eu já fui sem capa, sem nada. Do jeito que tá aqui, ó. Porque eu já sabia que eu ia testar, né? Porque eu não ia chegar aqui em casa, testar. E depois, se não funcionasse, eu ia ter que ir lá de novo. Aí já peguei e pluguei lá mesmo. E fiz o teste, tá? E não funcionou. Quer dizer, funcionou os piscas. Só que não do jeito certo, tá? O que acontece? Quando eu jogava a seta pra qualquer lado. Tanto pro lado esquerdo, quanto pro lado direito. Qualquer lado. Ela... Ela... Ela ficava piscando as quatro, tá? Como se fosse alerta. E aí não funcionou, tá? E aí... Eu troquei. Eu falei lá coisa. Troquei de novo. Peguei outro... Outro relê, tá? Coloquei. E mesma coisa. E aí... Eu levei lá... Porque lá eles tem a oficina, né? E eles pegaram e deram uma olhada, tá? E aí o que aconteceu? Agora tá funcionando, tá? Eles lá arrumaram pra mim. E o que que tá acontecendo? Né? O que que tem que fazer pra funcionar certinho essa... Esse... Esse pisca, tá? Além de trocar o relê, né? É, ó. Mostra pra vocês aqui o resultado final, tá? Ó. Liguei aqui, ó. Tá vendo, ó? Agora tá piscando certinho, tá? De um lado só. Aqui o de trás também. E... Pra lá... Mesma coisa, tá? Funcionando os dois certinho do jeito que tem que funcionar. Beleza? Só que aí... O que que vocês podem ver, ó? Tá vendo aqui? Aqui dá pra tá piscando, né? Quando você dá certo ele pisca. Teve que isolar, tá? O fio do painel. Pra poder fazer ela funcionar certinho. Teve que isolar... É... Aqui dentro do chicote, tá? O fio que do pisca do painel. Tá? Que faz o... O painel ficar piscando ali. Então, eu tive... Eles falaram pra mim, né? Que teria que fazer isso. Teria que tirar o... Deixar ele isolado ali pra poder... Funcionar certinho. Então agora... É... Meu painel aqui não tá funcionando, tá? O... A luzinha aqui. Mas os piscas... É... Eles tão funcionando normal agora. Tá? Então, é isso aí. Uma dica pra vocês aí que forem... Vocês forem... É... Instalar isso aí em casa, tá? Já fica uma dica pra vocês aí. Vocês... Tira o fio do painel aqui. Que fica no painel, tá? Aquele do... Da luzinha que pisca aqui. E é isso aí. Que aí vai funcionar certinho. Beleza? Bom, galera. Então é isso aí. O resultado final foi esse. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Olha como ficou a moto. Ficou bem da hora, velho. Olha isso. E... A instalação foi feita, tá? Tá instalada. É bem menorzinho do que o... Do outro ali. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Algumas informações aí. Mostrando como é que... É... Tira, coloca o pisca e tal. O pisca não tava... É... É... Colocado do jeito errado, tá? Era... Era o problema da parte elétrica dentro da moto. Tipo, que teve que isolar isso aqui, tá? Porque senão ia dar certo. Então é isso aí, galera. Espero que eu tenha te ajudado vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece. Deixar aquele like pra gente aí. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, beleza? Aqui na descrição tem o link do meu Instagram. E também do canal dos parceiros. Então vai lá e dá uma força, beleza? O vídeo é esse. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Fui!